A ocupação da Universidade de Brasília ganhou um novo capítulo, agora judicial. Depois que a Justiça Federal determinou a desocupação em até 48 horas, o Ministério Público recorreu da decisão. O MP alega que o juiz não ouviu todos interessados no processo e a Universidade foi invadida no início do mês por manifestantes contrários à PEC que limita os gastos públicos. Não há prazo para o julgamento do recurso e a invasão segue normalmente, pelo menos até agora. Na manhã seguinte, depois que o Ministério Público Federal apresentou o recurso contra a decisão do Tribunal Regional Federal, o clima era de tranquilidade dentro da reitoria da Universidade de Brasília. Nesta terça-feira, os representantes da ocupação preferiram não gravar entrevista, mas disseram que aguardam o posicionamento do MP para definir os próximos passos do movimento. Eles revelaram que estão acompanhando todo o processo judicial da ocupação e consideram a decisão da Justiça publicada ontem arbitrária. Ela ordena a desocupação em 48 horas da Universidade de Brasília. A decisão cautelar do Tribunal Regional Federal atende a um pedido do estudante de direito, Ednailton Silva Rodrigues, que disse estar sendo prejudicado pelas ocupações. Estão inviabilizando o exercício do direito à educação de quase 50 mil estudantes. Isso é um crime que aconteceu aqui na Universidade de Brasília e que vai acabar quanto antes. O campo está ocupado desde o último dia 31 por estudantes contrários à perca que limita os gastos públicos nos próximos 20 anos. Desde a invasão, barricadas foram montadas para impedir o acesso dos funcionários e de mais estudantes. Os cartazes fixados nas portas dos prédios também demonstram a insatisfação com a proposta. Em meio a tantos protestos e ocupações dentro da UNB, a professora Márcia Abraão foi nomeada nova reitora na Universidade nesta terça-feira. A posse está marcada para a próxima quinta. Agora vamos direto com imagens ao vivo do campus da UNB. Por enquanto, clima de tranquilidade mesmo, nem sinal de desocupação, mas os estudantes continuam sendo prejudicados e agora virou uma guerra judicial. Exatamente. Olha, isso é absolutamente intolerável. A gente verifica que há uma decisão da justiça, ainda que haja recurso de setores também comprometidos com a gastança. É isso, o que nós temos é essa triste, essa coisa patética de estudantes universitários fazendo manifestação em favor de gastança do serviço público, contra a PEC que tenta limitar os gastos do serviço público sem nenhum tipo de prejuízo à educação nem à saúde. Isso já ficou muito claro, é só a leitura da PEC daria essa certeza aos alunos. Mas ler e estudar parece não ser o forte dessa gente. Nós ouvimos ali um estudante falando que são mais de 50 mil alunos da Universidade de Brasília prejudicados por um pequeno grupo, um grupo mínimo de pessoas que vão lá, invadem, chamam isso de ocupação, como se a Universidade de Brasília estivesse desocupada. E é uma atividade própria da chamada esquerda caviar aqui do Brasil, não é uma esquerda que fica macaqueando coisa da americana. Esse negócio de ocupação é uma expressão que eles traduziram dos Estados Unidos, dos americanos, quando ocuparam, entre aspas, Wall Street há dois ou três anos atrás. O que a gente esperava e espera do Ministério Público é outra atitude, a atitude de fazer respeitar a lei, respeitar uma decisão da justiça e, sobretudo, sintonia com um novo país, um país que precisa conter gastos e não privilegiar qualquer tipo de setor dos gastadores, dos gastões que vivem mamando, se locupletando dos gastos públicos. E deve ser votado hoje o chamado pacote anticorrupção. A proposta teve assinatura de mais de 2 milhões de brasileiros, mas pode acabar passando com uma espécie de anistia ao Caixa 2. O último relatório propõe que o dinheiro sujo de campanha vire crime, mas pode significar o perdão de irregularidades passadas. A gente volta a falar com a Renata Dourado, que está com a gente novamente, porque vem polêmica pela frente, né, Renata? Mais uma, né, Rodrigo? Na verdade, esse relatório do Onyx Lorenzoni já era para ter sido votado há muito tempo nessa comissão especial, mas não há consenso, porque são medidas que dizem respeito diretamente aos políticos e eles é quem estão votando, né? E um dos pontos mais polêmicos é exatamente esse, da criminalização do chamado Caixa 2, que é aquele dinheiro de doação, entre aspas, de campanha não declarado. Então, nesse novo relatório apresentado, ele determina que Caixa 2 seja considerado crime, com pena que varia aí de 2 a 5 anos de prisão, podendo essa pena ser dobrada em caso de funcionário público. Mas a grande dúvida é exatamente essa, não deixa claro se as pessoas que cometeram, que praticaram o chamado Caixa 2 antes dessa tipificação, antes da aprovação dessa lei, se essas pessoas vão ou não serem punidas com relação a isso. Então, há uma interpretação de que uma vez que se tipifica, que determina uma lei, essa lei não pode retroagir, então não pode atingir as pessoas que cometeram antes dela. Mas há também o entendimento, inclusive entendimento dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que o Caixa 2 é sim considerado crime, então fica essa questão dúbia aí no ar. Lembrando que essas medidas foram enviadas pelo Ministério Público, e ontem o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, em uma cerimônia, ele falou e criticou essa possibilidade de não criminalizar essas pessoas que praticaram até então esse chamado Caixa 2. Vamos ouvir o que o Procurador-Geral da República falou. Há limites éticos para mudanças legislativas. No curso da última semana, fui alertado sobre movimentos que se articulavam para desvirtuar a vontade expressa e incontestável da sociedade brasileira. Apesar dos boatos, continuo seguro de que o Congresso, em um processo legislativo legítimo, pode aperfeiçoar as propostas, mas atentará para a vontade dos cidadãos que subscreveram o projeto e também daqueles que, embora não o tenham subscrito, apoiam e desejam a aprovação das ditas 10 medidas. Pois é, é o que todo mundo de fato espera. Então, a expectativa é que esse relatório seja apresentado e aprovado hoje nessa comissão especial e há também uma expectativa aí de que essa semana ainda seja levada à votação em plenário. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí desse relatório, Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora, será que viveremos para haver anistia Caixa 2 do Brasil? Olha, essa é uma discussão meio curiosa, porque é o seguinte, isso já está na lei. Ninguém pode ser anistiado de sonegação de impostos. Isso não existe, minha gente. Isso é uma fantasia. As pessoas ficam com a fantasia de quem pretende isso e de quem acredita nessa lorota. Imagina se o sujeito pode ser anistiado por haver sonegado impostos. Isso absolutamente não existe. Aliás, quem quer que mencione essas tentativas de solapar as investigações, de acabar com a eficácia das propostas de combate à corrupção, deveria dar nome aos bois. A começar do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ficar dizendo, eu soube que uma fofoca diz, conversa de corredor, alguém me contou. Não, tem que apontar e mais do que isso, tomar providências, denunciar a justiça, porque isso é conspirar contra o Brasil. E a seguir, crise de abastecimento. A CAESB decide reduzir a pressão da água que chega às casas de 14 regiões administrativas. Você vai entender a decisão logo depois do intervalo. A CAESB finde Eggérlä da República, está na profundidade, onde issoICH influences garais. Não, eu soube e encargar fixo até a próxima matcha, porque você vai escrever accountable à Est token, Obrigado.